Bom dia, Leste e Nordeste! Sobe o som Minas Gerais, ó! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na tela, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Isso mesmo! Com vocês, Nicomedes Felício! Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, suuuu, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, ó! Muito bom, a alegria tá no ar! Eu aqui, você aí, a parceria que deu certo, graças a Deus! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 3 de agosto de 2023, e o BG já está no ar! Tem muita informação aqui, começamos com imagens ao vivo do Centro de Go, Governador Valadares, direto das lentes dele, Flávio Motabelo, mostrando... Mostrando o que ele que tá? Onde é que ele tá, hein? Vem aqui! Ah, ele buscou o Centro lá embaixo! Ele tá no Centro? Olha lá! Ó! O Centro tá lá embaixo! E aquela montanha lá embaixo é um fiote da Ibituruna, ô diretor? Continuação dela, né? É! É que, mano, dá, diz o diretor que a Ibituruna tem continuação! Até onde que continua, ô diretor? Dá volta na cidade? Dá não, rapaz! Ah, Ibituruna dá volta no planeta, e olha aqui, eu andei por todo canto desse Brasil, não tinha visto um pedaço da Ibituruna, mas o diretor falou, tá falando! Aquele dedo de Deus que tem lá em Teresópolis também é um pedaço da Ibituruna? É! A pedra Lorena lá em Amorés? É, esse diretor tá, esse curso que você tá fazendo aí, tá te deixando meio pirada, hein? Temos também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando Vila Rica e Vila Bretas, e o sol rachando! Ó, você que tá chegando em Valadares! Oxi! Encosta o carro à direita, estenda as duas mãos do lado de fora do carro, e pode pedir aí que vai chegar um sol na sua mão, aqui é um pra cada um! 25 graus de temperatura, umidade relativa do Avaria entre 33 e 97%, como é que é, meu diretor? É, tem que ter protetor, o diretor tá recomendando protetor solar, o sol, o sol sabe quanto que custa, diretor? Pra eu falar pro pessoal, não manda, né? Caro! Ele tá mandando todo mundo usar protetor, só de usar sabonete já tá ótimo! Vem comigo que tem informação no Ayubalai, tá cheio, ó!